Fala minha tropa, deixa o likezão ensinando aí e se inscreve, hein? Só dá peito, mano, ó, se fuder. Só dá peito, caralho. Os caras só sobem dá peito. Só dá peito. Bem de bocão, hein? Bem de bocão não, porra. Pegar mil balas. Não, dez mil, vai, 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 vai. Eu já vi que ele tá ali, ó. Segui, hein? Bora lá matar esse boot, hein? Tomei muito capa, o que foi, voltou. Pulei botão. Não gruda. Mira na cara e não gruda. Tá maluco. O cara também joga com habilidade velha ruim. Só sabe da peito, fica. Eu segurei dedo e a mira na cara e não gruda um tiro. Não, deixa ele vir agora que eu vou pular botando. Finge que foi, voltou. Finge que foi. Avisou um gelo. Esse cara tá matando o capa e não morre. Bota a cara, vai. Bota a cara aí, boteco. Já sei. Minha filha de escravo. Toma a Ia na cara, ó. Otário. Só sabe dar peito. Dei trilhões nesse cara e não morre. Quitou, foi? É, trope. Acho que o boot quitou já, hein? Ah, não. Não. Olha lá, olha lá a lenda. Ah, peixe. Só sabe dar yoga bomber. Tu gosta de bomba, né? Toma aí uma bomba. Toma a capa. Quer capa? Vai tomando. O que foi, voltou? Vou botar a cara. Meu Deus do céu, mano. Esse cara só dá peito. Olha só, olha só as grosas. Lá ele. Olha só as grosas nas minhas costas. Lá ele. Já foi botando a cara. Que amizade, a lenda. Depois de ter me matado, né? Seu vagabundo. Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa aí. Eu vou me matar. Eu vou te matar aqui. Aí nós... Nós te adiciona. Bora. Bora. X1. 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 Bora. X1. Tu vai tomar na cara, hein? Ei, meu filho. Você tá lascado, vô. Você tá lascado, vô. Vou te adicionar aí, meu mano. Valeu, minha tropa. Deixa o likezão insano aí, hein? Valeu. Tamo junto.